Salve meus amigos, chegou a hora de jogar com o Goku Super Saiyajin Blue, com o Kaioken aumentado 20x Contra os melhores jogadores do Dragon Ball Legends Aqueles jogadores que tem o título de Godly Player E tenho aqui uma equipe muito legal pra gente jogar Aonde ele recebe buffs de Zenkai do Vegeta God Nós vamos usar a Vados e o Vegeta Zenkai Linda Vados Full, com dois buffs de Zenkai E o Vegeta com um buff de Zenkai extra do Beerus Em outros vídeos eu joguei com ele em Universe Survival Saga Foi um ótimo contra-ataque, se você não viu, assista cara Contra-ataque igual aquele que eu fiz, nunca mais consigo fazer E outra equipe que me surpreendeu muito a sua força é na Lineage of Evil Frieza Full Power, LF e o Zenkai Se você quiser, você pode tirar o Frieza da nave daqui ou o Shield E colocar o Frieza da Saga de Namekusei e Zenkai também Pra deixar os dois Frieza Full Power mais fortes ainda E aumentar as defesas do Goku Pessoal, com o novo recurso Replay Eu vou conseguir trazer novas showcases pra vocês Com uma qualidade muito melhor Conseguindo mostrar com mais detalhes as habilidades dos personagens É diferente você jogar concentrado Do que quando eu apareço aqui pra jogar com vocês A primeira batalha que nós vamos ver É contra o jogador Warida Ele tem a equipe Future Semi-Full Semi-Full Muito parecida com a que eu joguei no vídeo anterior Ele tem aqui o Trunks, o Gohan Como ele viu que eu tinha dois verdes na minha equipe Ele não trouxe o Trunks azul Trouxe o Trunks com a assistência da Mai Vamos ver essa partida? Vai começar com o Trunks e a Mai Trouxe o Black Full pra contra-atacar meus verdes E o Gohanzinho amarelo E a batalha vai começar Comecei com a Vados pelos Buffs Fiz aqui uma esquiva perfeita Mudei pro Goku, usei Blast Não esperava que ele fosse mudar pro Gohan agora e mudou E foi paciente, ó Me contra-atacou Jogadores em rankings altos, assim Com equipes formadas Geralmente usa a mesma equipe várias e várias vezes Porque eles querem se manter no top Então, acaba valorizando a nossa partida Reseta tira pouco dano do Black Mudei pro Goku Usei especial skill Acabei fazendo fake ataque Mudei pra Vados pra continuar o Como Os dois tem uma boa sinergia O Goku e ela Principalmente porque ela aumenta o dano dele, né? Teve vontade de puxar as cartas É sensacional Ainda tem esquiva com ela Vou ficar aqui Usei especial move Esquivou Fui paciente É um ataque rápido dela, né? Então dá tempo de você esquivar Comprei um Blast com especial skill Vamos ativar a main Eu usei a main Pra cancelar o Convertence especial Caso ele mudasse pro Black Mas ele mudou pro Trunks E eu sabia que o dano ia ser baixo Mas aceitei Sem problema Cada dano do Trunks é muito bom Esse Trunks tem muito dano Tá aí Black na partida Fez o Rising Mudei pro Vegeta Eu sabia que ele tinha imunidade de cores pretas na batalha E escolhi Strike E a sorte sorriu pra mim nessa partida Porque eu acertei Eu já tenho meu Rising guardado Não tem pra onde o Gohan correr agora Não tem pra onde o Gohan correr agora Vou tentar recuperar minha esquiva Olha o dano Combo completo no Black Fool Senhoras e senhores Combo completo no Black Fool Olha isso Ele não trocou Eu acredito que ele não tenha trocado Por causa do Rising, tá? Porque ele sabia que eu tinha o Rising Rush na mão Você lê as cartas de Strike Linda Vados E Goku contra Trunks com 14 estrelas Contra um jogador godly player Não vi necessidade de estender mais a partida E fiz o Rising Deixei a Mionic Gaude meia cheia Caso ele acerte Eu precise carregá-la depressa Mas não precisou Vencemos nossa primeira batalha Contra um jogador godly player Com o novo Goku Specialist em Blue A próxima batalha é contra um Quádruplo godly player Ladies and gentlemen E ele tem aqui a equipe God Que também com o Goku O jogador se chama Yashina 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 Vai começar com o Goku Então nós vamos ver a intro Eu escolho sempre começar com a Vados Pelos buffs Tá aí Aí o meu oponente começou me atacando Diferente da primeira partida Olha o dano dele Que bom Aí eu deixei ele atacar Não queria mudar pra ninguém não A cada ataque é muito dano Simples assim Agora sim Usei o cover change de strike A gente vai combinar com o especial move É com o Goku Com os buffs da Vados Eu achei que ele ia mudar pro Goku Vermelho E ele acabou mudando agora Decidi fazer o Rising nele Pro Goku ficar mais à vontade O Goku Ultra E vocês acreditam que ele acertou Esse menino sortudo Acertei mais um Rising nele É Os deuses do Legends Têm me favorecido Senhoras e senhores Muito Foi pra cima dele na Ultimate Tá travado E vocês acreditam que ele resistiu? Vegeta tem uma defesa muito boa Claro Sabia que podia contar com ela Ele tá jogando bem com o Goku Foi o que eu mais gostei na partida Foi isso Ele jogar bem com ele Agora eu vou usar a minha Ultimate Não me preocupei com nada Não me preocupei com nada E o que eu mais gostei Dos buffs da Vados Olha só Num combo eu tirei toda a vida dele E os Blue Boys não foi páreo Pro nosso ataque A minha opinião acerca desse novo Goku Assim como os Blue Boys Quando chegou Senhoras e senhores Extremamente forte Quebrado Bandai Você tem que tomar cuidado Bandai Porque senão você desequilibra o jogo É legal ter personagens Do anime Forte Divertido Mas esse carinha aqui Tá exageradamente forte Quando os Blue Boys chegaram Vocês falaram Que eu fiquei falando isso Porque eu não tinha ele Agora eu tenho o Goku E tô falando a mesma coisa Tá forte demais Tem que ter equilíbrio Jiren Full Power Ele chegou Ele é bom Ele é forte É competitivo E é equilibrado Esse carinha aqui É tão forte Que é possível fazer Diferentes gameplays Com ele Na mesma equipe A prova disso Que esse é meu terceiro vídeo De PVP com ele Quanto ao recurso replay Eu também gostei muito Vai me ajudar A trazer partidas Com mais qualidade Pra vocês Quando eu digo qualidade É no quesito De enfrentar ótimos jogadores Eu vou compartilhar Mais uma partida Aonde eu joguei Dessa vez Não foi contra um jogador Godly Tá Eu decidi gravar a partida Demonstrando o Goku E eu consegui demonstrar bem Não era contra um jogador Godly E eu quero que você Aí na sua casa Me avalie O que você achar melhor Escreve aqui nos comentários No final Gostei de ver pelo replay Gostei de ver a gameplay Você jogando Gostei dos dois Não gostei de nenhum Deixa aqui Que eu quero saber Godita Ultra Na equipe do meu oponente Eu vou começar com o Goku E aí Qual a animação Que vai entrar primeiro Godita ou o Goku Foi a do Goku Ah ele começou com o Bardock também Esquiva perfeita Foi um bait Senhoras e senhores Olha que dano bom O Bardock é Zenkai 7 Foi Já recuperi minha esquiva Perfeito Não fez nada Tô concentrado Por que eu fiquei parado Eu não sei Estávamos indo bem E o Critical Vem o Goku Vem o Goku Vem o Goku Vem o Goku Peguei no ar Boa Derrubou Vocês viram isso? Foi bom isso Cara o dano dele Está muito bom Não está? Eu mudei para o Vendita Porque eu sabia Que o Godita Ultra Ia voltar Olha ele aí Eu achei mais sensato Fazer assim O que vocês acham? Vou fazer ele gastar O Rising Rush dele Ladies and gentlemen Vejam só E a ultimate também Ah não Essa é a força do Goku Super Saiyajin Blue Com o Kaioken Contra a equipe azul e roxo Super Saiyajin E essas foram as nossas partidas E essas foram as nossas partidas de hoje Com o Goku Ultra Me diverti muito com esse carinha Estou me divertindo com ele no PVP E depois vou jogar com ele aqui de novo com vocês E outras equipes Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve E aí Obrigado.